Muito bem, estamos de volta com Alagoas na hora de hoje e nós estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado Júlio São Cabral do Partido dos Trabalhadores para a gente conversar alguns assuntos aí pertinentes, a questão do posicionamento da Assembleia. Eu queria começar falando sobre a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Hoje pela manhã os dois candidatos estão sendo submetidos à sabatina por integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e também de Orçamento da Assembleia. Amanhã sai o nome. As informações, deputado, é que o senhor vai se abster do voto para a conselheira do Tribunal de Contas. Uma questão de princípios, uma decisão pessoal, determinação do partido. O que foi isso? Tudo bem, Júlio? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Bom dia, Dresch. Bom dia, telespectadores do SBT, TV Alagoas. Olha, na realidade nós defendemos um princípio que não este para a composição do Tribunal de Contas. Nós entendemos que um Tribunal de Contas ele deve ter a maior isenção possível para que ele possa julgar as contas dos poderes, avaliar e emitir pareceres. Então, à medida que a gente compõe dentro do que hoje está estabelecido na Constituição Estadual, aí nós vamos ter um Tribunal de Contas que, se os conselheiros lá fossem olhar do ponto de vista ético, todos eles iriam se avorar suspeitos para dar pareceres. Então, a gente precisa mudar essa sistemática. Primeiro, precisamos ter um processo de escolha que não entre esse componente político tão direto, tão específico, de vinculação, determinante, de uma correlação de forças muito pesada. Não aqui fazendo um julgamento de mérito ou um juízo de valor das pessoas. De forma alguma, hoje, por exemplo, o Juca Sampaio, a doutora Rosa, são pessoas que eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando essas pessoas fazendo um julgamento de valor. Mas o processo em si é complexo, ele afasta do ponto de vista da democracia a isenção. Qual seria o processo, na sua avaliação, que seria mais ético, mais pertinente? De que forma poderia ser? Bom, eu acho que, aliado aos componentes da experiência no setor público, da formação, o processo de escolha em si, pelo menos de 50% mais um dos conselheiros, são sete. Quatro, eles fossem escolhidos por meio de concurso público. Um processo seletivo que envolvesse a formação, o currículo, entendeu? Pessoas realmente com passagem já no serviço público, com experiência, uma formação específica. E que três pudessem ser escolhidos pelos poderes, pela Assembleia Legislativa, pelo Executivo e pelo próprio originário do próprio tribunal, um funcionário de carreira que preenchesse os requisitos. Mas que parte desse, que um percentual desses componentes, que não pudesse sofrer a influência política, que tivesse a isenção, a garantia da participação, e eles fossem escolhidos por um processo de concurso público. Inclusive porque a gente vê hoje, é claro que a gente não alega que existe qualquer vinculação, ou uma tendência negativa, mas tem muitos conselheiros com parentes exercendo politicamente cargos. Tem parentes com prefeitos, com irmãos e tal. Isso... É verdade, é verdade. Porque à medida que o Tribunal de Contas é um poder, e você alça uma pessoa vinculada ao presidente do poder, vinculada ao governador, vinculada a um prefeito que tem influência de uma grande cidade, você começa a tirar, de certa forma, comprometer o tribunal do ponto de vista de que aquelas pessoas, por mais que elas tenham isenção, e aí nós respeitamos a qualidade e o conhecimento de cada uma, mas ela fica numa situação, você julgar as contas do seu próprio irmão, porque o ordenador de despesas, vamos supor, seja um irmão seu, você é presidente de um poder, você é governador, você é presidente de um desses poderes, executivo, legislativo, então fica o comprometimento, até do ponto de vista da visão da sociedade. E do lar sanguíneo que ainda... Então é complexo, então nós é por esse princípio, não por outro, não pelas pessoas que estão lá, que eu os respeito, é que eu acho que o tribunal, ele ficaria com uma maior isenção, ele daria uma contribuição bem maior nos seus pareceres, e seus pareceres pudessem assim ser aceitos pela sociedade com uma maior credibilidade. Deputado, aproveitando aqui a sua presença aqui nos estúdios, eu gostaria de saber a sua avaliação, é claro que ainda é uma, tenho certeza que é uma avaliação ainda inicial, primária, mas sobre o orçamento e sobre o plano plurianual que foi encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia, principalmente porque se falava que o ajuste fiscal teria como uma das bases o congelamento dos duodécimos, e parece que todos os poderes receberam aí um aumento considerável. Como é que é isso? Pois é, né, Dresch? Primeiro, o governo empurrou, digo ela, abaixo o ajuste fiscal, sem fazer uma discussão com a sociedade e com a própria Assembleia. Esse foi o primeiro agravante que eu acho para um governo que quer fazer um processo participativo de transferência, de transparência da sua gestão. Segundo, manipulou o prazo do orçamento, certo? Com o beneplácito da própria Assembleia, porque nós tentamos forçar para que esse orçamento chegasse, porque o orçamento é um capítulo específico da Constituição Federal, as leis orçamentárias, o legislador dedicou um capítulo específico com os critérios de encaminhamento de prazos na Constituição Estadual. Então, a gente não pode tratar a lei orçamentária, o PPA, a lei de diretriz, como um projeto qualquer. É um projeto que, anualmente, o legislador, a Constituição dedicou. E que vai direcionar os orçamentos. E aí, a partir de uma vez, veja só o quanto está prejudicado o debate do orçamento. O orçamento deve chegar na Assembleia no dia 15 de setembro. Aí foi o que o governador fez. 15, ele mandou a mensagem, mas não mandou o corpo do orçamento, o conteúdo, o projeto. Já, isso numa sexta-feira, na segunda, ele já entrou com um pedido, retirando, alegando para fazer ajustes e correções. Ora, você faz ajustes e correções específicas em artigos, porque o orçamento é um... É, é um calha massa. É, só o quadro de detalhamento, o QDD, de despesas, é algo assim. E para a gente analisar isso, você tem que se debruçar, tanto o orçamento como o plano plurianual, o PPA, que é para um quadriênio, é de 2008 a 2011. Pega 8, 9, 10, 11. Aí, quer dizer, chegou ontem. O recesso da Assembleia está previsto para o dia 15 de dezembro. Então, por isso que os prazos são calculados, para que até o dia 15 você possa cumprir. São 10 sessões ordinárias para que se recebam emendas. 10 e os deputados, o parlamento, para analisar e ir apresentando suas emendas. Após essas 10 sessões, nós teríamos aí 30 dias corridos para que o projeto fique à disposição da sociedade, para que a sociedade possa conhecê-lo. Então, se você pegar isso aí, vão 50 dias no mínimo. E mais os prazos para as comissões analisar os pareceres, as emendas e oferecer o parecer para o plenário. Aí o plenário vai e analisar o parecer. Depois é que entra em votação em duas sessões ordinárias, no mínimo. Agora vai ficar muito... Aí o que ocorre? Ora, nós já estamos no dia 20 e o orçamento chegou no dia 20 de novembro. Com quantos dias? Com 60 dias, 70 dias de atraso. O poder ficou prejudicado. Eu vou começar a analisar, me debruçar. Eu e eu pedi antes desse feriado, que eles anunciaram que entregaram. Nós estamos prejudicados, a sociedade está prejudicada. Lamentavelmente. Mas nós vamos exigir, se tiver que passar para 2008, que o governo que assuma que vai trabalhar 2008 com o orçamento de 2007. Por quê? Até porque essa história da vinculação com o ajuste, isso é falácia. Até hoje o governador não se dispôs a mandar a secretária, quem quer que seja, para ir lá na Assembleia, para discutir o ajuste, discutir a gestão fiscal e agora discutir o orçamento. Nós estamos aguardando. É uma necessidade, porque senão esse Estado vai continuar da forma que está. Sem a sociedade saber o que se passa e o governador sem saber para onde quer ir. Deputado, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Espero outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Tudo de bom, Júlio. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, mais informações a respeito da sabatina que estão sendo submetidos os candidatos à vaga do Tribunal de Contas. Você acompanha no Plantão Alagoas com Oscar de Mello e toda a sua equipe. Eu volto amanhã a partir das 11 horas. Bom dia a todos. Bom dia a todos.